O povo Craucanela está localizado na terra indígena Craucanela, entre o rio Javáé e o rio Formoso, denominado Mata Lagada, esse território. E nós estamos aqui na aldeia Catamiei e tem a outra aldeia, que é a Lancaré, aproximadamente 150 pessoas. A gente vem trabalhando a valorização cultural, nossa cultura, trabalhando a proteção do território, a vigilância, sustentabilidade através de pequenos projetos de roça tradicional, criação de galinha, de gado. E o nosso projeto é reflorestar a área degradada pelo fogo. Aqui o fogo destruiu muito o nosso território no ano de 2019. Nós temos uma área aqui, próxima ao rio Formoso e Lago Vermelho, que nós queremos reflorestar. Com esse projeto de semente nativa e muda nativa. Em torno de 20 kg de jatobá que nós colhemos. E vamos agora, início de janeiro, coletar muda de landi e outras mudas de IP, para colocar no viveiro que nós estamos fazendo junto com a roça agroecológica, para, na época certa, nós fazermos o plantio dessa área degradada na beira do rio Formoso. Hoje nós estamos tendo uma capacitação aqui, com a participação da FUNAI e o consultor do PNUD, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a Prefeitura, a Brigada do Município, Ibama e a comunidade, Aldeia Catamiê, meu povo, para Ocanela. A importância desse projeto vem em uma boa hora, porque, assim, essa área foi adquirida para o usufruto dos indígenas, para Ocanela, de uma forma já desmatada, com pastagens. Então, favorecerá a reconstrução da mata nessa terra indígena. Como também suprir a grande perda pelas queimadas da vegetação. A orientação em relação ao plantio de espécies nativas do Cerrado, coleta de semente e a recuperação das nascentes das áreas degradadas é próxima aos recursos hídricos aqui dessa aldeia Craú Canela. É uma questão de adequação ambiental da aldeia Craú Canela e para a geração de renda deles, principalmente na coleta de semente, na produção de óleos, de essências, de plantas medicinais, de propriedades medicinais, que é da rica flora do Cerrado Tocantinense. Quero lutar, quero conseguir as coisas sem degradar o meu...